Te vira galera Jog entrou na minha frente Ah eu me matei Oh que Deus Tá molhado Renome bônus feitiço Ah tá molhado Tá bom Tá bom né Assacraram brutalmente essa pobre criatura de pai Oh coi Ok, acabaram com ela de vir Queira Consegui Sua Fe vez Com criores como esses o que precisava de marvens? Que sciences O que é maluco aqui? E tá molhado. Ele reclama se você ser cair. Eu pensei na mesma coisa. Ah, ali ó, o maluco ali. E aí, o maluco, Jelinho, você tá usando o raio envenenado? Aí eu morri por uma pedra. Não, ele não morreu. Eu sou o Vermelho, ele morre. Eu rio. Traitor. Tem chance de matar o seu. Tem, corra, corra, corra pra água. Vai, alô, pra trás. E na frente também. Joga. Oh, f*** de s***. Meu Deus. Eu sou imune a pedra? Alguém joga uma pedrona em mim. I think not. Yes. Acho que isso é um não para mim. Oh, anda, me taca neles. Eu sou mago, eu sou guerreiro. Eu também sou. Olha essa desculpa. Eu acho que independente do... Toca, segue. Eu me cerquei. Jesus. Eu morri primeiro. Tata, 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 tata. Oh, 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 oh. Meu cajado. Que caralho, timey. Socaa. Eu tô com o meu cajado. Ataca do dentro. Ai, ai, ai. Ok. Tá certo. Vai fazer alguma coisa. Vai. Vai. Uh, não. Oh, Deus. É, potão. Ele tá em mim. Ai, não para de pular. Meu Deus. É tá pra atacar nele, não em mim. Vocês estão nos meus spots. É complicado. É, a fraqueza dele não é foda. Ah, ele é muito rápido. Pronto. Ah, rapaz. Ah, meus amigos. Você. Você. Ah. Que roupa é essa? Eu sou um ornitorrinco. Eu sou um ornitorrinco boladão que solta magia. Néééé. Néééé. Qual a parte que eu tô pensando. Quase. Não quero ser babaca com você. Babaca pra cima. Eu, eu abri sem querer isso aqui? Você abriu isso sem querer. Tá. E o que a gente ganha com isso? Não sei. A ordem dos cristais, acho que tem que acender todos. 12 segundos later. Eu acho que sei como fazer isso aí. Tá com certeza? Tá. Não tá. Ah, ah. Boitinha. Que pecado. Olha, perfeito, Alê. Perfeito. Espada fantasma. Peguei. Espada fantasma. Qual é o benefício? Dano físico baixo. Médio dano de morte. Olha a descrição dele. Uh. 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 Ó, vocês cuidam do bichão, eu cuidam do bichão, beleza? Tá com falta de placa do bichão. Tchau. Morta. Valeu. Pensei. Eu tomei, cara. Não, morri. Ai, o Aleste morreu. Eu tô morto já faz um tempo. Eu tomei, coi, 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 calma, calma, calma. Talvez Bily não foi a melhor ideia. Obrigado. Combo e extremo high. Ele leva dano. Antes? Não leva dano direto de high. Não leva dano direto de high. Passa aí. Né? Né? Jesus. Puxa aí, eu morri. É, eu tô vendo. Porque é mais de verdinho. Nossa. É. Ah. Ah, caralho. Ai, meu Deus. Ai, ai. P*** que pariu. Corre. Valeu falou. Não. 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 Oh, what the f***. Ah, não, não, não. Tá, 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 tá. Não te curo mais. É recíproco. Deixa o André furar o boneco do creme. Ai, eu me matei. Você também. Agora f***. Eu tava molhado. Agora f***. F***. Desculpa. Ele não vai voltar tão cedo, né? Então não vai voltar tão... Ai, desculpa. Ele vai ficar assim por vontade. O que acontece? Como assim? Desculpa. É mágica? É mágica. Later. Eu tive a impressão de Destiny. Meio Destiny. Meio Warframe. Não sei. O que caralho aconteceu? Eu molhei você e o Saito molhou a gente. Aí eu morri e o Saito tome e renasceu. O que é pariu? Não deu tempo. Não deu tempo. Eles tão lançando uma carena. Sim, eles são. Ô, Deus. O que ele prendeu aqui? Ah, c***. É eles que tão usando essas magias pra prender a gente no lugar. Olha que filha da p***. Filters. Filters. É. Olá, ropa. Aí, foi. Ok. Aqui ainda tem. Eu sei. Beleza, foi. Os elétricos... não usam água, tá? Tem um bicho vivo ainda. Beleza. Traca, 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 traca. Obrigado. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. A gente tem que fazer o extremo oposto. Um gelo, três vidas. Eu vou fazer quatro mortes e um fogo. Parece um buraco negro. Eu achei bem legal. De novo, eu quero ver o dano disso. É, hit kill. É, pode ficar as chamas. Aí caiu em mim. Se eu saio não tivesse me acertado. Foi mal. Não valeu pra usar essa porra, não. O cara não gosta de mim, mano. O cara não gosta de mim. É pra mim, lá no outro. Aí caiu nele, caiu nele. Peraí que eu preciso... Ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. Eu gostaria muito de correr. Caralho, caralho, caralho. Claro que eu usei um negócio errado. Oh, caralho. Cara, quadruplica o número de inimigo quando você tá com um amigo, velho. É, fica... Fica muito ridículo, né? Meu Jesus amado. Eu falei que voa muito longe. Ô, 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 Sarto. Oi. Como é que é, Narnia? Quer mesmo saber? Na verdade, não. Mas Jesus. Tu foi longe. Enorme bônus de feitiço de relâmpago. Me. Por que eu? Eu não sei. O jogo é isso que escolheu. Ah, eu estava preparado. Mas enquanto a você. Eu mudei. Você estava preparado para o fogo? Não para a Petra. Sai. Tá chato? Eu saio, você tá... Eu ligado por queimar minha bunda enquanto... Eu estava me atacando, eu vi. Vou mandar o raio. Tô mandando o raio nele. Mandei. Cara, eu estou ali. Eu não tenho nada, não. Ai, cara. Tem uma porta delizinha me atacando aqui. Oi. Assim doi mais. Desculpe, eu vou atrás. Meu único filho. Ahn... Mas foda. Dá para ver até o cantinho onde o vento faz a... Oh! Eu vou. Oh! 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 Ok. Eu já. Pois é, ok. A gente está no meio da treta. Eu já. Ah, já faleci, joga. Uh! Eu morri. Deu um espadado. O que que aconteceu? É. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tentei, eu tentei. É meio difícil você se movimentar enquanto... É que no mouse e teclado eu tomei. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, eu morri. Eu não sei o que está acontecendo. Você acha que a gente sabe? É sem ideia. Vapor, vapor, vapor. Eles levam muito dano de vapor. Vapor, como é que é? Vapor mesmo? Vapor é água e fogo. Achei, 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 achei. É o momento perfeito para usar a minha espada. Não é não. Aê! Vapor! Deve! Eu morri, por quê? De onde veio esse bicho? Por um instante a gente fica aquele pássaro de brinquedo. Tá tendo uma ação e gritando. Vanessa, você dá uma olhada. Cuidado para não configurar a eletricidade. Vou girar o quê? Bum! Elemento eletric... Elemento eletricidade! Sem fazer isso, cara. Quanto eu vou jogar ele? Ah, não! Não fui eu, só que ele é uma conquista. Acho que eu levo dano. Não, não levo. Ah, esse aqui é... Opa! Espera aí! Eu conjurei errado, perdão. Ah tá, agora sim. O quê? Eu vou em muito longe. Você morreu. Eu nem vi. Ah, aprendeu. Quase. Só que não. Eu matei. Quem voou ali? Mano, o pessoal sempre cai nessa. Eu tava esperando isso. Aí, Gelinha, Gelinha. Ali na frente, agora. Raio de vida. Caralho! Mano, eu tô bom o que nosso, né? Sister Locke... É... Segurou ontem. É o... Security Beat. Security Beat. Tá bom ainda! O maior... Play Diário vai tomar no fundo. Play Diário, meu jogador. Meu Deus, eu sou o maior do que for a mãe aquela... Eu sou o maior do que eu tô falando. Não, não, não. Não, não. Não, não. Timing perfeito. Impicável. Tchau, tchau. Tchau, tchau.